Daiane Felipe, daí os seus jogadores daí tem boas condições financeiras? Vocês lembram do Romarinho, ex-Corinthians, campeão da Libertadores, fez gol contra o Boca Juniors dentro da Bombonera, foi astro, aplaudido, grande jogador, multicampeão no Corinthians. Ele já tá aqui na Arábia Saudita há muito tempo. Dá uma olhada no Instagram do cara pra vocês verem as Ferrari, as Lamborghini. Claro que no Brasil o cara já era monstruoso financeiramente, né? Mas isso não é o mais importante não pra um jogador do nível do Romarinho não, viu? Não é só o Romarinho, muitos jogadores aqui na Arábia, não só na Arábia como no Catar, aqui no Golfo, tem boas condições financeiras, entendeu? Tem jogadores do meu time que tem Porsche, Porsche Cayenne, tem jogador que tem Camaro no meu time. Então assim, vocês sabem que eu não sou muito ligado à questão financeira de falar aqui no canal, porque eu acho que isso ludibria muito vocês, entendeu? Eu quero jogar futebol porque eu quero comprar carrão, porque eu quero ter mansão, ter joias bonitas, ter colar, relógio bonito. Tem que começar pelo princípio, pelo que você acredita, pelo teu potencial, talento, acreditar em Deus. Isso é o mais importante e ao decorrer do campeonato, você vai conquistando tudo isso naturalmente e quando você chegar nesse nível, você vai ver que isso não é o mais importante. Isso é apenas uma consequência do teu trabalho e do que você apresenta dentro de campo. Mas lembrando, jogador de futebol, se não saber investir o dinheiro que ele ganha durante a carreira, e muitos não ganham bem, muitos têm que trabalhar, treinar de dia, como em Portugal, tem vários exemplos. E trabalhar à noite, depois de um tempo, quando você parar, você perde tudo e aí praticamente não valeu de nada e até muito pior, entendeu? Cauã Araújo vem para o Vila Nova. Então essa questão de ir para o Vila Nova, ir para o Goiás, o Atlético Mineiro, para o Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians, Flamengo. Para o nível que eu estou hoje, é difícil, é complicado de um time me contratar, entendeu? Tanto que eu estava conversando esses dias com um empresário e ele pegou e falou que é até difícil um time, por exemplo, da primeira do Catar, me contratar aqui e eu jogando na segunda divisão, entendeu? Caminho mais ideal seria segunda e direto para a primeira, mas se isso não acontecer, faz parte. Ai meu Deus do céu, já quase me derruba a câmera. Um outro comentário aqui do Messi Veiga, Anailson, o contrato não é só pelo histórico, é pela qualidade. É, na verdade cada um tem a sua opinião, mas pela minha experiência aí de viver esse ano, cada situação de perto, Eu posso pegar um exemplo aqui de um jogador jovem, por exemplo, 22 anos, tem qualidade, mas precisa evoluir muito essa qualidade. Por que que o time vai contratar ele? Porque acredita no potencial, no progresso que ele vai crescer ao longo do tempo. Além da qualidade, o jogador precisa ter outras qualidades, que é ser um bom profissional fora de campo, que é não beber, não fumar. Tem muitos jogadores que fumam, bebem no vestiário, depois o treino, tem o percentual de gordura alto. Então, se fosse só pela qualidade, o Walter, por exemplo, que está jogando, estava no Barcelona, porque tem muita qualidade. Pega o exemplo do Paulo Henrique Ganso também, que pela qualidade, quando surgiu no Santos, foi um monstro, comparado até melhor que o Neymar. Onde o Paulo Henrique Ganso está hoje, onde o Neymar está hoje. Então não é só pela qualidade técnica individual do jogador que um time contrata, entendeu? Pelo conjunto, por tudo que o jogador traz. Também tem muita influência de empresário, tem muita influência de pessoas por fora, jornalista, que cresce muito o jogador e faz ele aparecer no mundo do futebol. Faz outros times olhar e contratar esse jogador, entendeu? Matheus, seu companheiro de zaga é bom? Como faz para se comunicar com ele dentro do jogo e fora, sobre posicionamento? Aqui eu me comunico pelo inglês, com todos os jogadores. É desta forma, em todos os momentos, tanto com o treinador, tanto com o staff, tanto com a diretoria, presidente, jogadores. Até aqui na cidade, para ir em todos os lugares, mercados, parques, outras cidades, para resolver questões de saúde. É tudo pelo inglês. Muitos aqui não falam inglês fluente, como eu não falo. Fala só o básico, então é mais fácil para a gente se entender. Porque quem é nativo, fala inglês bem fluente, é mais difícil de entender. Agora quem é estrangeiro, fala mais simplificada. E aí se torna mais fácil. E o posicionamento dentro de campo, é assim, são com palavras simples. Por exemplo, se eu vejo que ele está mal posicionado, eu pego e falo. Ei, posiciona melhor. Ei, fala. Corrige o outro jogador. Não dá uma bola longa, dá um passe curto. Agora é o momento de jogar, entendeu? Então, essas palavras, eu aprendi, sei falar. O básico do inglês, o básico do russo, César Henrique. O que faço para os meus pais me apoiarem? Tem muitos garotos que têm problema dos pais não apoiarem, da família não levar para treinar, não dar o dinheiro para o ônibus para você ir treinar e buscar seus sonhos, né? Te bloquear, muitas vezes. E isso, o psicológico do menino acaba atrapalhando muito, indo muito para baixo. E eu também já passei por essa fase, mas não do ponto do meu pai não me apoiar. Pelo contrário, sempre pagou minhas passagens, sempre ele que me levou para os lugares para eu fazer teste. Ele foi sempre o primeiro a acreditar que eu um dia poderia viver do futebol, seguir a carreira de jogador. Então, para mim, foi fácil nesse quesito. Mas eu entendo, pelo conhecimento e por conhecer garoto, que não teve a mesma sorte que eu. Os pais não tiveram a mesma postura que o garoto vai para baixo. E essa é uma das fases que o garoto precisa para poder dar aquele salto, né? Poder impulsionar. Conselho a você a se apegar a Deus, fazer suas orações, ter fé, acreditar no seu futuro, acreditar nos seus objetivos. Não desistir dos seus sonhos, das suas vontades que você deseja nesse momento. Isso vai alimentar a cada dia, nas dificuldades, nos treinos que você tiver e você for mal. Você tendo sonhos, tendo metas, fácil para você continuar, entendeu? E não desistir. E o que vai te tornar diferente dos outros, vai ser a tua disposição a cada dia. Porque muitos vão desistir, tem a mesma vontade que você, mas não é consistente. Então, dedicação diária vai fazer você chegar na frente. E isso que vai diferenciar você dos outros, entendeu? E aí So he's been looking for somebody who can...